Ela é conhecida pelo forte apelo turístico. Ruas de pedra, o casario é um charme e, em muitas épocas do ano, é ponto de encontro de muita gente. A Perinópolis, tão desejada não só pelos goianos, foi manchete nos últimos dias, mas não pelo turismo. Os casos de covid-19 saltaram de cinco ativos em dois de janeiro para mais de 530, em apenas dez dias. Assim como outras cidades, períveis casos da doença aumentarem e os de gripe também. Ainda assim, por enquanto, nenhuma medida restritiva vai ser tomada, nem o carnaval foi definido. A gente ainda não tem um parecer conclusivo se haverá ou não haverá evento público, em função justamente dessa análise de projeção para o período do carnaval, que ainda é só no final de fevereiro. Então, fazer uma previsão agora, para tomar a decisão de haver ou não haver evento, poderia não ser assertiva. Então, estamos aguardando, provavelmente no final de janeiro, a gente deve ter uma resposta mais conclusiva se Perinópolis vai ter ou não festas públicas de carnaval. Mas não foi só o aumento de casos de gripe e covid que fizeram Perinópolis ser destaque no noticiário nos últimos dias. Os efeitos das chuvas que caíram na região assustaram quem frequenta a cidade. Nas imagens que circularam nas redes sociais, as ruas destinadas aos bares e turistas aparecem tomadas pela água do Rio das Almas, que com um aumento no volume, transbordou. Foi uma situação pontual. Na mesma velocidade que a água subiu, ela desceu, cerca de duas horas e meia, três horas depois, já não havia nem resquícios. Se a gente fizer imagens agora do Rio das Almas, vocês vão ver que a cidade continua funcionando normalmente. Horas depois, os empresários que tiveram seus empreendimentos atingidos pela água, já estavam fazendo a limpeza. Não há relato de vítima, de tragédia, não há relato de nenhuma avaria grave. Outras partes da cidade também foram afetadas, como as cachoeiras. Elas ficaram fechadas por 72 horas, mas já voltaram a funcionar. O monitoramento segue sendo feito. Perinópolis vai seguir o que está sendo adotado em Goiás e no resto do Brasil. Aqui no estado, a Goiás Turismo está mapeando as áreas de ecoturismo consideradas em situação crítica para evitar os acidentes. Eu estive com o ministro na segunda do turismo todos os secretários de Estado do Brasil e ontem fiz uma segunda rodada com o Serviço Presidente de Geologia. O trabalho é amplo, o trabalho é complexo. Nós não temos profissionais geólogos especializados em quantidade suficiente para fazer esse mapeamento, mas nós já demos um encaminhamento para pegar relatórios do CPRM, do Serviço Presidente de Geologia, cruzar com informações do estado e gerar um relatório prioritário para a atuação em loco. As regiões turísticas como Perinópolis e Chapada dos Veadeiros devem ser prioridade pela quantidade de turistas que recebem. Em 30 até 60 dias o mapeamento deve estar concluído. Mas é algo que exige tempo e cautela. E entre as medidas está também a capacitação de quem trabalha no setor. Nós já temos formatados aí, pelo menos sinalizados com o Ministério e o Governo Federal, cursos especializados em geologia para guias de turismo, focados no turismo, e cursos de condutores náuticos também. Infelizmente no Brasil como um todo, a gente vê muita bebida com navegação, com jet skis, com lanchas, atropelamentos, desrespeitos em relação às regras de navegabilidade. Então eu acho, Lorena, que é um momento oportuno da gente realmente tratar isso com muita seriedade.